Bom dia, meu povo! Mais uma semana vencida, mais um final de semana chegando. Estou aqui tomando meu cafezinho, já vou lá para a cozinha para a gente fazer feijoada. Nossa, tem um monte de coral também. Ai, que dia gostoso. Minha mãe fica aqui, vamos que é, sem sair do celular. Eu falei, mãe, eu tenho que mostrar a realidade da cozinha para o povo aqui. Vai que tem algum desavisado aqui que quer fazer gastronomia, virar chefe de cozinha. Tem que mostrar como é que é.